A loja eu fechei na pandemia. Na pandemia. A loja eu fechei na pandemia, por quê? Tive um assalto na loja. Do Bingolinha. Não, o Bilolinha. O Bingolinha. Não, o Bilolinha era um assaltante maravilhoso. Esse era de pobre, esse era parceiro. Não se fosse Bilolinha pra sempre. O problema foi que tive um assalto. Foi a pandemia, a loja fechou. Cortaram as luzes. Você sabia que quanto cortam as luzes, cortam a energia, né? Cortam a energia. O sensor para de funcionar. Depois de quatro horas, para de funcionar. Eu não sabia disso. Nossa. Para de filmar, para de tudo. Os caras foram, tipo, lá a casa de papel. Ficaram três dias na minha loja. Tem caminhão fechado com placa. Tampando a placa do caminhão. Roubaram tudo. E as pessoas sabiam. Eu tenho fotos depois pra mostrar. Eu tenho no Instagram chorando. Aparece eu chorando. Porque quando a gente chegou lá, eles destruíram tudo. Roubaram todos os balões que eles sabiam que era caro. Todas as forminhas. Não tinha nada.